E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Olá, Ana, me chamo Fulana, tenho 24 anos e sou a mesma do relato Entidade ou Anjo. E hoje venho contar um fato que ocorreu comigo há pouco tempo, pra ser exata, há pouco menos de um mês. Estava um pouco relutante em escrever esse relato, pois sei ainda não me recuperei 100%. Eu ainda choro quando penso, mas resolvi contar, pois quando assisto relatos sobre animais, sempre leio alguns comentários céticos e até então eu concordava. Mas o que houve comigo me fez mudar a minha opinião. Bom, então chega de blá 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 e senta que lá vem o relato. Se houver nomes estão trocados, ok. No inverno de 2014, eu, minha mãe e a minha irmã nos mudamos de casa, como expliquei no relato anterior. Meus pais haviam se separado. Eu sou do tipo de pessoa que não consegue viver sem um bichinho de estimação. Eu possuía uma mini coelha que havia ganhado de uma amiga, presente de aniversário. Mas pelo fato dos meus vizinhos terem muitos cachorros, 14 no total, eu precisei doá-la. E foi aquele chororô, horas e horas chorando por ter que me desfazer dela. E dias e mais dias de tristeza. Após dias chorando, eu decidi que adotaria um novo animal. Ainda não sabia qual, mas adotaria. Até que um dia, enquanto voltava do meu estágio com uma colega, eu disse que passaria em uma clínica veterinária para ver se teriam gatinhos para adoção. Apesar de não gostar de gatos. Por que não gostar de gatos? E lá fomos nós. Havia tantos filhotinhos. E me encantei por um gato preto de olhos verdes que estava largadinho nos braços da mamãe. Ai, gatinho. Depois de uma deliciosa mamada. Ai, que gostosura. Mas ainda não tinha certeza. E resolvi observar com mais delicadeza os outros filhotinhos. Até que notei um gatinho siameso, acinzentado, de patinhas brancas e orelhinhas pretas. Com uma mancha preta em seu rostinho. Mas parecia um filhote de guaxinim. Pequenininha. Cabia na palma da mão. E muito magra. E segundo a veterinária, tinha um mês. Era esse. A peguei no colo e logo ela abriu um pampero. O que é isso? Pampero. A peguei no colo e logo ela abriu um pampero. Desesperada, fincando as unhas em mim. Coloquei em uma caixa de sapatos e subi no ônibus. Chamando a atenção de todos pelo escândalo que aquela coisinha fazia. Cheguei em casa e depois de uma rápida reprenda da minha mãe. Logo estávamos nós duas nos divertindo com a pequena bolinha de pelo que corria pela casa. Ainda assustadinha. Dias se passaram e eu me perguntava por que de ter adotado um gato. Sendo que não gostava deles. Mas mesmo assim cuidava da gata. Lhe comprei um alimentador, caixinha de areia, areia e coleira. Lhe coloquei o nome de lua e conforme o tempo passava nos tornávamos mais próximas. Ela dormia no meio das minhas pernas. Eu a carregava em meu ombro, feito um papagaio. Lhe pintava as unhas de rosa e lhe colocava inúmeros apelidos. Que ela atendia por todos. Quando dei por mim, eu havia me apaixonado por aquele serzinho peludo. Ela me acompanhava para todos os cantos e atendia por assovio. Como se fosse cachorro. E quando eu chegava da faculdade, já tarde da noite, ela sempre estava me esperando no portão de casa. Anos se passaram e agora ela era uma gata gorda e arteira. Que odiava o meu namorado. Namorávamos à distância. Jorge havia vindo do Rio de Janeiro para fazer faculdade em uma cidade vizinha da minha. E agora, pensando nisso, parecia até que ela sabia o que estava por vir. Lua dormia comigo. Tomava banho comigo. Brincava de me trazer a bolinha de papel e de pega-pega. Como disse, ela parecia mais um cachorro do que um gato. Eu brincava de pega-pega com o gato que eu tinha, o Pink. Certo dia, havia viajado para passar a semana na casa do meu namorado e a deixei em casa com a minha mãe. Lua estava prenha, quase para ganhar os seus tão esperados filhotinhos. E adivinhe, no meu último dia de viagem, a minha mãe me ligou, dizendo que ela havia dado cria de quatro filhotinhos durante a madrugada. Voltei para casa ansiosa e quando cheguei em casa, ela me olhou com as pupilas dilatadas e miando. Como se me chamasse para ver seus bebezinhos. Rolava de um lado para o outro e os lambia enquanto me olhava. Cheia de orgulho. Por não estar se alimentando direito, pois já não saía mais da caixa não querendo deixar os seus filhotes sozinhos, ela era uma mamãe urso. Logo adoeceu e precisei interná-la às pressas. Eu fiquei desesperada, eu chorava enquanto alimentava os seus filhotinhos com uma seringa, pedindo a Deus que lhe cuidasse e que ela voltasse para casa bem. E assim foi. Imagina a nossa alegria, digo a nossa porque a minha mãe também estava desesperada, né? A lua havia se tornado a nossa mascote e amávamos muito. Quatro anos se passaram e já com a minha faculdade concluída, eu, meu namorado, decidimos que já era hora de morarmos juntos, pois já eram quatro anos nessa vida de viagens para nos ver. Foi aí que comecei a me preocupar. Ele não gostava de gatos, mas pouco me importava, a gata era minha, ele havia chegado depois. E ela também não gostava dele, chegando ao ponto de sumir durante dias quando ele vinha para minha casa. E quando voltava, voltava cheia de rancor, nos mordia, arranhava, chegava a nos ignorar, dando-nos as costas enquanto falávamos com ela. Como eu a levaria para morar em uma casa com um humano que ela odiava? Quanto mais se aproximava a data de me mudar, mais eu sofria. Eu chorava escondida. Como eu poderia resolver esse problema? Como iríamos passar um mês na casa dos avós do meu Jorge, pois estávamos procurando uma casa para alugar, não poderia levá-la e a deixei com a minha mãe, que também era muito apegada a ela. Eu fui chorando e assim fiz durante toda a semana. E no fim de semana, quando viajava para a casa da minha mãe, dormíamos juntas. Ela se embolava em meu pescoço como de costume e dormia profundamente, ronronando. E eu sequer me mexia para aproveitar o pouco tempo que tínhamos juntas. Alguns meses se passaram e eu já não conseguia mais viajar toda semana para a cidade da minha mãe. E assim foram por três meses. Em uma conversa com o meu namorado, disse que estava muito triste, pois estava com muitas saudades dela. Mas sabia que não poderia trazê-la para morar comigo, pois apegada a mim como ela era e morrendo de ciúmes dele, ela fugiria e não saberia voltar. Como ela voltaria, ela não conhecia nada e para ajudar moramos em uma avenida muito movimentada, correndo o risco de ser atropelada. Resolvi deixá-la com a minha mãe, pois lá fora o lar que ela cresceu e tinha toda a liberdade. E a minha mãe cuidaria dela, suprindo-lhe a minha falta. E eu iria visitá-la, poxa. Mais um mês se passou e sempre que me ligava, minha mãe dizia que a lua estava emagrecendo muito. Seus olhos azuis já não estavam mais tão bonitos como antes e ela já não se alimentava direito, chegando ao ponto de não querer comer mais nada e seus olhos estarem de um amarelo hepático. Eu fazia ligações de vídeo para vê-la e tentar matar a saudade que sentia e em todas as vezes ela estava deitada, sequer levantava a cabeça para fazer alguma gracinha. E é claro que logo em seguida eu chorava e nada me tirava da minha tristeza. Após algumas semanas, consegui o dinheiro da passagem e fui para a cidade da minha mãe. Ainda na rodoviária, minha mãe me ligou desesperada aos prantos, dizendo que a lua havia sumido desde a madrugada e não voltara. Ela acreditava que a lua havia fugido para morrer longe de todos. Daí foi aquele chororô de novo, né? Ela de lá e eu de cá. Durante a viagem eu só pedi a Deus para trazer o meu bebê para casa. Quando cheguei, a minha mãe estava triste, dizendo que havia chamado tanto que já tinha procurado por todos os cantos, mas ela não respondia, tampouco aparecia. Nem para tomar água. Corria para o fundo da casa, o muro do vizinho não é até o final, possibilitando que os animais tivessem livre acesso a ambas as casas. E gritei seu nome por três vezes e nada. Resolvi me trocar para ir procurá-la. Foi quando a minha mãe me gritou, dizendo que ela estava ali e saí correndo para vê-la. E Ana, eu desabei quando a vi. Ela estava tão pequena, ela parecia um filhotinho, magra, ela estava puro osso, com os olhos e a boca muito amarelos e chorava no meu colo, enquanto eu também chorava alto, soluçando, pedindo perdão para ela, que aquilo tudo era minha culpa. Meu Deus, aquilo me doía demais. A lua era gorda, pesava mais que cinco quilos e agora estava só osso, fraca. Quase não tinha forças para miar. Ela andava travando e trançando as pernas e mantinha um olhar mole, mas ainda era muito carinhosa comigo. Eu não aguentei. Apeguei, me tranquei em um quarto e desabei em choro com ela no meu colo. Ela não ia resistir. Eu precisava levá-la ao veterinário, mas com que dinheiro? Eu tinha apenas 200 reais que havia pedido ao meu pai, mas entreguei nas mãos de Deus e fui. Chegando lá, a veterinária internou rapidamente e me disse que ela estava muito hepática e que poderia ser algum problema no fígado e rins. Ou rins. No dia seguinte, a veterinária me pediu para que eu arrumasse chá de picão para abrir seu apetite, pois ela não comia e rejeitava qualquer tipo de alimento. Também me pediu para que eu comprasse um leite em pó que só encontramos do outro lado da cidade. E lá fui eu, a pé, buscar o bendito leite. O leite custava uns 98 reais. Só havia me restado 102 reais. Eu estava entrando em desespero, mas como disse, havia entregado nas mãos de Deus. Duas horas de caminhada, mas havia conseguido o leite. Quando cheguei à clínica, ela estava melhor. Miava, me lambia, até ronronava enquanto eu lhe acariciava e até fez um xixizinho. Aquilo era ótimo. Ela foi alimentada por sonda e graças a Deus não rejeitou os alimentos. Eu estava feliz e otimista, pois a veterinária disse que ela estava feliz, animadinha, olhando tudo e todos ao redor e depois que me viu ficou ainda mais animada. Depois da visita, fui para casa um pouco mais aliviada, pois a melhora era nítida. No dia seguinte, a veterinária me mandou mensagem me pedindo autorização para fazer um ultrassom, pois a lua estava muito mal e ela desconfiava de um tumor no fígado. Mas adivinha? O custo do ultrassom era de 150 reais e deveria ser pago à vista. E eu não tinha essa quantia. E desabei de novo. Eu só chorava, eu não comia. Como eu poderia comer sabendo que o meu neném estava fraco, sem se alimentar? A veterinária disse que seria bom eu ir visitá-la, pois ela estava muito ruim, já não se mexia mais, não miava, só olhava o movimento e mais nada. Quem sabe recebendo a minha visita ela se animasse mais. Me ajoelhei e pedi a Deus mais uma vez que curasse a minha gatinha, mas que se fosse a vontade dele que ela parasse de sofrer, mesmo que eu ficasse aqui sofrendo. E lá fomos eu e minha mãe. Eu já fui me preparando, já sabendo o que ia acontecer. Chegando lá, ela estava deitada na gaiola, sem se mexer, respirando com muita dificuldade e babando muito. Quando ela nos viu, a sua pupila dilatou e ela travou de vez. Agora ela só respirava e até isso parecia que lhe doía. A minha mãe não aguentou ficar na sala e me deixou ali sozinha. E eu chorava, dizendo que a amava muito, que ela sempre seria o meu bebê, a minha princesa, que eu nunca me esqueceria dela, que eu sempre a amaria. A veterinária chorava junto comigo. Foi quando eu lhe perguntei se ela demoraria muito para partir. E a Paula, a veterinária, disse aos prantos que não levaria muito tempo. E eu chorava de soluçar. Nos abraçamos e ela me pedia perdão, que havia tentado salvá-la e até quis fazer o ultrassom, pois quando havia chegado na clínica pela manhã, a lua já estava naquele estado e não havia conseguido salvá-la. A consolei, dizendo que sabia que ela havia feito tudo que podia e que a lua estava muito doente. Ela iria parar de sofrer, pois estava à base de um medicamento semelhante à morfina. Ela ainda nos olhava com as pupilas dilatadas e eu chorava muito, alisando as suas patinhas da frente, que estavam tosadas e espetadas de soro e medicamentos. Saí de lá arrasada, mas dentro de mim algo me dizia que ela iria partir e não iria mais sofrer, pois estava sofrendo muito mesmo. Por um lado, me senti aliviada, pois vê-la sofrendo me deixava triste, mas saber que ela iria partir era muito difícil e me doía tanto. Naquela noite, eu não quis jantar, não quis tomar banho, eu só queria ficar trancada no quarto chorando. Olhei no relógio do computador que marcavam nove horas e pouco da noite e senti um aperto no meu coração e o meu choro que antes era lento tornou-se desesperado. Eu soluçava e gritava o seu nome. A porta do quarto que estava apenas encostada foi se abrindo lentamente, como a lua fazia quando entrava no quarto. Naquele momento, chamei seu nome e novamente me ajoelhei e pedi para que Deus cuidasse dela. Que fosse feita a sua vontade e enquanto eu orava, eu senti como se fosse algo pulando nos meus pés e olhei assustada, mas não havia nada e voltei a orar e novamente algo pulou nos meus pés tocando em minhas costas e chorei ainda mais dizendo adeus à minha lua. Eu sabia que era ela. Ela tinha vindo se despedir de mim. Sem me controlar, sentei na cama ainda assustada e novamente senti algo pulando na cama. Era como se a lua tivesse subido, era como ela fazia quando eu estava na cama e fiquei ali por horas chorando e pedindo para que Deus cuidasse dela e que se os animais também reencarnassem, que lhe enviasse para um bom lar para que ela fosse amada como eu a amei, que fosse bem cuidada e que ela tivesse uma vida muito feliz. Eu estava exausta, mas sentia que agora ela estava bem, não estava mais sofrendo e acabei pegando no sono. Acordei às seis e dez da manhã, ainda muito triste, mas conformada. Uma vez li que se nós não aceitamos a partida de nossos companheiros de quatro patas, eles não conseguem partir em paz. Saí para fora, fui para fora de casa, não estava mais aguentando ficar deitada, ali sozinha, me lembrando dela. Me encostei na porta e olhei para o céu, sentindo um aperto em meu coração. Havia apenas uma única estrela no céu, uma só, grande e brilhante, e eu sabia que era a minha lua, ali se despedindo de mim mais uma vez. Em meio a lágrimas lhe mandei um beijo e disse para que fosse com Deus. E em fração de segundos a estrela desapareceu. Estava ansiosa, esperando para que desse nove horas da manhã para mandar mensagem a Paula, apenas para ter a certeza do que eu já sabia. E quando foi oito e cinquenta da manhã eu recebi a mensagem da veterinária dizendo que a lua havia virado uma estrelinha. Desabei em choro novamente, contei a minha mãe que me abraçou forte, também chorando, disse que foi melhor para ela, pois ela estava sofrendo muito. Voltei para casa ainda muito triste e até hoje, quando lembro dela, ainda choro. Mas sei que meu neném agora não está mais sofrendo e isso me alivia um pouco, sabe? Eu não consigo entender por que desses anjos de luz, todos os animais eu quero dizer, entrarem em nossas vidas, nos fazerem tão felizes, se doam para nós, nos amam de uma forma que nós humanos nunca chegaremos nem perto e eles têm que partir tão cedo. Cem anos ainda seria pouco para eles, mas é como dizem, eles já nascem com o coração puro e só sabem amar, por isso não precisam passar tanto tempo aqui. Bom, esse foi o meu relato, não teve nada de sobrenatural ou assustador, mas agora sabemos que assim como nós, os animais também vêm se despedir de seus entes queridos pela última vez. Beijos de luz, que Deus continue abençoando você, o Matheus e seus pequerruxos. Ah, e os seus nenenzinhos de quatro patas, dão muita risada com os sustos que o Rabinho te dá nas lives, Zé? Cadê? E a gatinha está aqui. Um beijo, obrigada pelo relato, é, é sim, eu acredito que os animais também têm lá suas alminhas, não é? Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor, além do like, é claro. Um beijoair